E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day e último dia na terra Galera é o seguinte, consegui zerar agora no modo hard o segundo e terceiro andar, tá galera? Então vamos lá, tô peladão aqui ó galera, só trouxe essa comida aí pra gente comer e a água, tá galera? De repente pode beber, não sei como é que vai ser, tá galera? E vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar os itens aqui pra gente jogar pra reputação... Acho que 10 né galera, reputação 10, vamos ver aqui ó, reputação 10, beleza No nível 2 a gente desbloqueia a K e no nível 15 aquela arma sinistrona lá, tá galera? Acredito eu que como eu userei os dois ali, vai dar pra poder pegar de boa a reputação nível 10, tá galera? A reputação nível 10, então vamos lá, segundo andar aqui, vamos farmar tudo que tem direito aqui, tá galera? E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, que aqui é carne de pescoço Galera, deixa o like de vocês aí, valeu, conto muito com o apoio de vocês, tá? Tô tentando trazer aquele jogo de tiro lá galera, pro canal Mas parece que não tá sendo bem aceito por vocês galera Porque tá pegando poucas views cara Então deixa no comentário aqui o que vocês acham aí Se eu devo ficar só com o jogo de sobrevivência nesse estilo aqui Ou eu trago aquele jogo lá mesmo de tiro também Pra poder dar uma diferenciada, diversificar um pouquinho aqui o conteúdo do canal, tá galera? E vamos que vamos galera, vamos pegando tudo que tem direito aqui, valeu Isso aí galera, vamos pegar a máquina de lavar aqui Tomara que tenha uma paradinha legal aqui Vim peladão aqui que eu vou meio que pano né, com as paradas que a gente vai pegando aqui ó Pegar uma calça cheia aqui, show, até que enfim né galera Medalinha ali ó, boa Segundo andar geralmente é fraco né galera Segundo andar geralmente é fraco, pega aí o caderninho aqui Pega aí, beleza, o caderninho ali é top viu Não peguei no frenético, mas peguei ali no inchado ali Vamos lá, esperar aí galera Vambora, vambora Opa, essa parada eu não vou pegar não pô, isso aqui eu não vou pegar não Não mora, isso aqui eu vou na minha parada lá e vou produzir Pegar um de casa daquilo ali, eu me recuso galera, me recuso mesmo Pega a medalhinha aí, show de bola, beleza Vamos abrir o armário aqui A gente vai indo no miudinho, no sapatinho né galera Vai pegando os itens lá e vamos ficando como Boladão, sinistrão, beleza Pega água, atadura, atadura é top né galera, atadura Atadura e kit médico né, não tem como deixar pra trás Vamos ver se veio alguma coisa aí Aqui nunca vem nada cara, aqui a kefi não bota nada ali, não sei porquê E vamos lá, vamos invadir aqui ó Tem os dois bolotas ali Vamos ver, os dois bolotas droparam uma paradinha fraquinha ali Que é o cordãozinho né E vamos ver galera, vamos ver Deixa no comentário aí qual é a reputação de vocês galera Valeu, deixa qual é a reputação de vocês aí Se alguém já chegou na reputação nível 15 O que que acontece, se muda alguma coisa tá galera Vamos lá e vamos que vamos que Vamos pegar essa água aqui, água eu pego né galera O freneticão aqui deixou um caderninho pro tubarão E vamos ver aqui, esse espaço aqui do frenético aqui tem bastante coisa né galera Impressionante Vamos lá, vamos embora filhote Vamos embora, aqui não veio nada, trolou bonito aqui o tuba Vamos invadir agora por outro compartimento aqui Ô garoto, dropa alguma coisa boa pra gente aí Que não tá legal não hein galera, olha isso Boa, beleza Eu peguei, não peguei as paradas aqui ó Tá vendo, ia deixar um, uma medalha né Tubarão tá cheio de sono galera Olha aí a hora que o tubarão tá gravando É moleque, vocês verem que o bagulho aqui é insano cara Que insano Vocês verem que não tem tempo ruim com o tubarão aqui, valeu Tubarão grava tarde mesmo Queria tá trazendo 3, 4 jogos pra vocês galera Mas final de ano não dá Não dá mesmo, pega essa parada aqui Pega, 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 pega Vamos pegar tudo que tem direito aqui né galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui Beleza, show de bola Pega a medalhinha aqui Boa Ih moleque, aí sim garoto, aí sim Tem que vir aqui ó Tem que vir aqui até o final aqui Que aí tem os armários aqui Depois a gente pega e vai voltando né galera Vai voltando ali E depois a gente vai lá pro terceiro andar de boa Na disciplina, não veio né Caraca, os cachotes aqui tá caindo de pescoço galera Só um gordão que dropou aqui Uma medalhinha Ô livrinho, só veio dois livrinhos cara Como é que pode uma paradinha dessa? Vamos lá Eu gosto de fazer esses vídeos assim cara Não tem jeito Eu gosto abrindo os cachotes Abrindo Época do Opa, não é que não Época do Do Clash Royale Quem participou com o Tubarão aí tá ligado né Era abertura de baú direto Galera, direto mesmo Mas vamos lá Aqui eu abro o vendedor E abro do O do saguão né galera E agora da Da coordenada Caraca é top É maneiro, é maneiro Beleza Caraca, não tá vindo livro não galera Os frenéticos tão de caô pra cima do tuba Vamos ver aí Vamos ver como é que vai ser Vamos comer Uma paradinha ali Beleza Tá falhando a garganta galera Tá falhando aqui Outro livro Medalha Boa garoto Verou Vamos vir aqui no No armário né Vamos ver Pega aí Cigarra Vamos dar uma tragada aqui Galera Tô zoando Tubarão nunca fumou não E espero que vocês também não fumem galera Faz muito mal a saúde isso aí tá galera Porra, peguei essa parada aqui Vou pegar Mas depois eu vou largar essa parada em algum lugar Vou largar em algum lugar E vamos lá galera Vamos lá Tem um escrito que Que reclamou Ah tubarão sempre o mesmo vídeo Pô galera Last day Não tem mais o que fazer não galera Entendeu Eu tô focado na reputação O tempo que eu tenho pra jogar esse aqui Eu vou focar na reputação galera Entendeu Desculpa aí Mas Vai ser na reputação Que tubarão vai focar Porque Quer ficar sinistro mesmo Desbloquear as paradas todas que tem ali E vamos que vamos Olha isso Tá vendo aí galera Top demais Aí sim Vamos lá Vamos pro terceiro Andar galera Porque eu tinha que desbloquear o quarto andar Galera Vou guardar as paradas aqui Vou guardar as paradas aqui Guardar as paradas aqui Que aí eu pego voltando Beleza Pego voltando aqui Vamos guardar as paradas aqui Beleza De boa Isso aqui eu pego Isso aqui eu pego Não vou Ah agora eu já peguei Já era Joga as paradas pra lá Joga as paradas pra lá Joga as paradas pra lá Vamos ficar só com essa parada aqui Galera Só com essa parada aqui Vamos dar aquele nosso rolê básico Eu acho que matei todo mundo Tá galera Eu acho que matei todo mundo Vamos ver Cara que aí gordão Não dropa porra nenhuma Nunca dropa Impressionante isso Cara Bora filhão Abre aí essas paradas aí Show Aí sim Aquilo ali tubarão pega Tubarão gosta né galera Não tem jeito Vamos entrar aqui na caixanga aqui Vamos direto no armário aqui né galera É moleque Até a torreta dropou hein galera Pô estão quase completando a água aqui Beleza Direto aqui no No gigante frenético aqui Dropou duas paradinhas Rapaz Duas paradinhas é top Será que a gente consegue galera Subir a reputação ali cara Sei não hein galera Tô meio preocupado com essa parada aí Porque não tá vindo caderno Caderno que é o que ajuda Olha isso Tá fraco galera Tá fraco Vamos ver hein Pega aí Show de bola Pega o gorducho aí Beleza Outro caderninho Outro caderninho Outro caderninho Aí sim Garoto Aí ficou bonito Dois caderninhos Boladão Espera abrir aí Ih moleque Vamos equipar aqui galera Vamos equipar aqui E vamos lá Pegando as paradas aqui Todinha aqui Do frenético Eu sei que dropou Vocês não droparam O frenético eu dropou Galera Eu tô pensando Em matar esse galo cego aí Com a minha torreta Torreta né Aquela arma de mão Aquelas duas armas Aquelas duas pistolas galera Esqueci o nome galera Deixa aí no comentário o nome aí Que eu esqueci cara Caraca Que branco que deu hein galera Mole O barão tá esquecido das paradas Bereta galera Bereta Tô pensando em matar ele com a bereta Será que dá galera Pra matar ele com a bereta Vamos ver hein Beleza Vamos equipar aqui Ah não Já tô com Já tô equipado aqui Vou ter que guardar alguma coisa aqui E deixar pra trás hein Que tá quase lotando inventário Beleza Vamos lá Vamos pegando O que dá pra pegar A gente vai arrastando até o final lá Né galera Não custar nada Vamos pegar esses candango aqui Beleza Pelo menos todos os frenetes Estão dropando né galera Isso aqui Que é importante Todos eles estão dropando aí Beleza Ainda pegando o cartãozinho vermelho né cara Já tô com 10 plaquinhas ali ó 10 livrinhos aí Show de bola Beleza Vou deixar esse pano aqui Vou deixar do jeito que tá Beleza Vamos lá Vamos lá Pega esse Câmera de gás galera Acho que eu vou dar um pulo lá hein galera Nesse vídeo não No próximo vídeo Vamos ver o que vem na câmera de gás Tem que beber uma parada aqui ó Beleza Vamos comer uma parada aqui Show Fica full hein galera Fica full Porque aqui nós é carne de pescoço né Malandro Vamos lá Vai até aqui Até o final galera Até o final Vamos pegar logo o gordão ali Show Outro caderninho galera Pô esses cachotes demoram muito a abrir Podia Abrir direto né galera Caraca é muito sono rapaziada Tubarão tá trabalhando Tá trabalhando muito malandro Daí porra pra gravar pra vocês aqui Bate um sono ferrado cara Bate um sono ferrado Mas nós vamos lá com raça galera Vamos com raça aí Beleza Vamos pegando aí ó galera Os ítems todinho que a gente tá pegando aqui Vamos subir de reputação Reputação 10 galera O importante aí é chegar na reputação 10 Ih opa Vamos deixar o cigarro pra trás Vamos pegar essa roupa aqui Vamos deixar essa coisa aqui pra trás Beleza Show Pega aí ó Caderninho 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 Agora tá bonito galera 12 cadernos Tá top demais Tá acabando o vídeo aí Hum Ficou a medalhinha pra trás Ih rapaz Já completou uma medalhinha aí hein galera Vamos lugar essa parada pra cá Caraca Muita medalha cara Que isso Beleza Vamos pegar logo esse gordão aqui Medalha Show Não vem mais nada Rapaz Nem aquele gordão ele dropou hein Deixa aí galera Quem tá assistindo até agora Coloca assim Hashtag Até agora Que eu vou saber que vocês estão assistindo o vídeo até agora Valeu Então vamos lá hein Conto com o apoio de vocês aí Quero ver quem tá fielzão com o tubarão hein galera Beleza Show Pega aí Boa garoto Pega aí Aí sim galera Aí sim Eu pensei que Pensei que dava pra pegar ali Tem uns caixote aqui galera Não pode deixar passar o caixote não O caixote às vezes vem coisa boa Esses caixotinhos de madeira aí Sempre vem uma paradinha boa aqui pra gente galera Calça tem calça Calça tem calça Depois eu pego essa calça aqui galera Vamos lá Vamos lá no objetivo aqui Que é abrir esse outro baú aqui Caraca o vídeo vai ficar longo Pra caraca Malandro Porque é muito item pra pegar Cara Muito item Se pra pegar o item Demora desse jeito galera Imagine pra destruir tudo aqui no modo hard É mais de uma hora Vamos lá Eu não sei se o cara vier só com arma de De metraca aí né galera Eu não sei se o cara fizer só isso Aí o cara farma rápido Mas gasta muito recurso né galera Aí não vale a pena A verdade é essa Nós abrimos ali Beleza Show Vamos pegar aqui do gordão aqui Outro caderninho Caderninho nós estamos com 13 galera 13 caderninhos aí Agora a gente vai lá pra cima Pro saguão Ver a nossa reputação lá galera Pega aí Beleza Show Não deu pra pegar nada ali A gente tem que tomar cuidado galera Pra Não perder o disquete Quando a gente pegar o disquete né Se o bagulho estiver lotado ali Acho que a gente perde o disquete hein Tem isso também né galera Pega aí Show Pegamos aqueles barrozinhos Pegamos Caraca Não veio nada aqui cara Impressionante isso Vamos ver o que que veio Ih mulher Depois eu pego essas paradas aí galera Vamos lá Vamos abrir o baú aqui Vamos pegar essa parada aqui Show Vamos jogar pra cá 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 Daqui a pouco galera Eu volto Pra poder pegar O restante dos recursos aqui Valeu galera E vamos ver aí ó Se a gente consegue alguma coisa boa aqui Tá galera Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap aqui, beleza, olha isso, sem muita enrolação que o tempo é curto, galera, vamos jogar as plaquinhas aqui, ó, opa, show vamos jogar essas paradas aqui, ah já completou, galera, olha isso, que lindo galera, que lindo, vamos receber aqui opa, veio o disquete, pensei que não ia vir, galera, reputação nível 10, nível 10 mesmo, coloca aí, ó, galera, acredito eu que a gente tem mais ali, ó, tem mais plaquinha aqui, ó, galera, tem mais plaquinha aqui, olha isso, na próxima a gente consegue chegar na reputação nível 11, deixa eu tirar um print aqui, beleza, beleza então, galera, vou encerrar o vídeo aqui, no próximo vídeo eu vou matar o galo cego e vou lá no... na coordenada pegar as paradas lá, valeu, galera? espero que tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, foi!